Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica em Informática de Angola mais conhecido por Atiangola, através de vocês, vocês conhecem Abel Pedro Nsamba se pretendemos seguir no Instagram Abel Nsamba apenas e no YouTube Atiangola e TikTok Abel Nsamba. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o nosso levantamento na Shippit para todos aqueles usuários da Shippit, desta rede direcionadora, saiba que vocês podem ganhar dinheiro se vocês se afiliarem ao mesmo site. O que é se afiliar? Para afiliar é quando você partilha links desta mesma plataforma a fim da empresa vender e pagar uma comissão por cada pessoa que você, por cada pessoa que você convidar e utilizar a plataforma, né? Então, para isso, você tem que primeiro clicar, entrar na sua conta e depois clicar em minha conta. Depois disto, você poderá clicar em painel de afiliado e copiar este URL e compartilhar com os teus amigos, normalmente. Todos amigos ou desconhecidos que se puderem escrever, hein? No teu link, por intermédio do teu Facebook, por intermédio do teu Instagram ou qualquer plataforma válida, né? Que te permite partilhar, você ganha uma comissão. Mas a comissão só ganha quando a pessoa que você convidou, fez o convite, utilizar a plataforma. Por exemplo, fazer uma compra e enviar para o endereço ou fazer o pagamento, né? Então, eu vou fazer o meu levantamento, né? Não temos muito, mas eu recebi muitas mensagens, se é possível. Até porque nós fizemos vídeos de como ganhar dinheiro na internet, né? E em algumas plataformas. não tive a oportunidade de fazer o saque, mas agora nesta eu vou fazer o saque. Eu vou abrir aqui o meu PayPal, né? Para vocês verificarem que está completamente zerado. Para não falar não, já tinha dinheiro e blá, blá, blá. Mas enquanto processa, eu vou aqui clicar em pedir um pagamento. que está em processamento, ok? Vou aceder, também vou copiar o meu e-mail, né? Ok. A minha senha e login. Ok, pessoal. Vocês podem verificar que a minha carteira está vazia, né? Então, eu vou clicar aqui e vou, tem várias maneiras de você solicitar o teu saque. Tem aqui o PayPal, transferência bancária, transferência para a conta de cliente. Eu vou adicionar, eu vou selecionar o PayPal se fosse por intermédio de transferência bancária, né? Tu poderás fazer, mas adicionando assim as suas coordenadas bancárias e depois solicitar a transferência, né? Eu vou colocar, tem para adicionar o meu e-mail, né? E vou clicar em enviar solicitação de pagamento. Blá, 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 blá. Tem certeza que deseja enviar esta solicitação de pagamento? Sim. Está em processamento. Ok. O teu pagamento. Ok. É, sua solicitação de pagamento foi enviada. Você pode visualizar na página do histórico de pagamento. Então, nós solicitamos, né, o nosso pagamento. Vamos aqui tentar atualizar para verificar se o mesmo já se encontra disponível. Ok, pessoal. O nosso pagamento, vocês podem ver que foi bem sucedido, né? Vocês podem fazer isso para qualquer plataforma que está disponível, o link de afiliado, né? O link para você se inscrever como afiliado ficar na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Continua nos acompanhar, né? Me siga no Instagram para a gente bater papo. Nós temos um grupo no Telegram onde a gente debate assuntos de importação ao empreendedorismo digital. Meu nome é Abel Pedro Sama. Do outro lado está bem-vindo aqui no Caia. Da minha esquerda está o Abel Júnior. Um forte abraço e até já, pessoal. Tchau, tchau.